o salvador bígamo o pati pois é, obrigado pelo sovnão no meio de su... satisfação UEPA! SM indiqua sua live pra minha irmã e pro namorado dela A G A E A D S S T A U E M E A Hora no Foto Batendo Palma pra sua stream ta live é boa demais meu amigo vai pra aplaudir de pé agora sou eu e você meu gostoso isso vamo junto corno